Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Franciele, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo passado eu mostrei pra vocês como fazer o quadradinho em crochê e agora eu vou mostrar como fazer o círculo. No primeiro vídeo a gente viu como dar a primeira laçada, como fazer a correntinha e até mesmo o círculo é parte do mesmo princípio. Eu tenho que fazer a correntinha. Bom, com o barbante posicionado então em cima do nosso dedo, eu coloco a linha na agulha, dou aquele giro e temos a nossa primeira laçada. Então, coloco a linha na agulha novamente, passo por dentro dessa laçada e temos a nossa primeira corrente. Pra iniciar o círculo a gente precisa fazer 5 correntinhas, tá? Aqui a gente já tem uma, vamos fazer mais 4. 1, 2, 3... Aí então a gente fecha essa correntinha com um ponto baixíssimo na nossa primeira corrente. A gente enfia a agulha no primeiro ponto, coloca a linha na agulha, passa por dentro desse ponto e da nossa última laçada. E agora a gente inicia a carreira com 3 correntinhas, que essas 3 correntinhas vão representar o nosso primeiro ponto alto da carreira. E então, dentro desse círculo aqui de correntinha, a gente faz mais 11 pontos altos. Coloca a linha na agulha, passa a agulha por dentro desse círculo, coloca a linha na agulha novamente, passa por dentro do círculo, coloca a linha na agulha, passa por dentro das duas primeiras laçadas. Coloca a linha na agulha, 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 coloca a linha na agulha e passa dentro das últimas duas laçadas. E esse ponto a gente vai fazer então, mais 10 agora. Cinco. Seis. Sete. Seis. 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 Feito os onze pontos altos, então, a gente vai unir a carreira com um ponto baixíssimo, que vai ser na terceira correntinha... ...do nosso primeiro ponto da carreira, que era a correntinha pra representar o ponto alto. E vai passar a correntinha, o barbante, por dentro daquela primeira correntinha, e também dessa nossa última laçada. E aí, temos um círculo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal... ...e obrigada por assistir até aqui. Até a próxima! Tchau!